Música Quero saber Lutas para matar minha relação Por quê? É ser todo ódio Só porque me recusei A me relacionar contigo E trair minha mulher A minha mulher Já andas atrás da minha mulher Andas a dizer Temos um caso Queres envenenar Minha rainha Diz-me só por quê Queres tragar meu lar Meu lar Eu te fiz o quê? Diz-me só eu te fiz o quê? Queres tragar meu lar Meu lar Eu te fiz o quê? Eu te fiz o quê? Tenho o que admitir Mas não tens talento pra mentir Se a minha mulher fosse fraca Havias de conseguir Pois fazes tudo o que podes Só pra me destruir Uh, yeah Pois andas atrás da minha mulher Andas a dizer Que temos um caso Queres envenenar Minha rainha Diz-me só por quê Queres tragar meu lar Meu lar Eu te fiz o quê? Diz-me só por quê? Queres tragar meu lar Meu lar Eu te fiz o quê? Eu te fiz o quê? Queres tragar meu lar Meu lar Eu te fiz o quê? Diz-me só por quê Diz-me só eu te fiz o quê? Queres tragar meu lar Meu lar Meu lar Eu te fiz o quê? Eu te fiz o quê? Queres tragar meu lar Meu lar Eu te fiz o quê? Diz-me só eu te fiz o quê? Queres tragar meu lar Meu lar é, meu lar é, eu te fiz o quê? Eu te fiz o quê? Uau, 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 yeah, vejo como o love é, assim como o love é, yeah, vejo como o love é, assim como o love é, yeah, eu armado em suegra, coração de pedra, por onde eu giro, não erro quando eu dou um tiro, Há certos brancas, morenas e mulatas Mas com todas brancas, morenas e mulatas Eu não sou feliz, pois meu coração não está lá Essa pretinha do meu bairro virou minha cabeça Meu coração é tela, é tela, minha atenção é tela, é tela Meu coração é tela, é tela, minha atenção é tela, é tela Pessoas conhecidas me perguntam porquê Minha família me pergunta porquê Com tanto mulherão à minha volta, porque tinha que ser ela É que ela é um diamante, me dará um futuro brilhante Pra mim ela é linda o suficiente, além disso é inteligente Ela gosta de mim, eu gosto do jeito que ela cuida de mim Por isso que com todas brancas, morenas e mulatas Eu não sou feliz, pois meu coração não está lá Essa pretinha do meu bairro virou minha cabeça Meu coração é tela, é tela, é tela, minha atenção é tela, é tela Meu coração é tela, é tela, minha atenção é tela, é tela Ela gostar de mim Eu gosto do jeito que ela cuidar de mim Ela gostar de mim Eu gosto do jeito que ela cuidar de mim Ela gostar de mim Eu gosto do jeito que ela cuidar de mim Ela gostar de mim Eu gosto do jeito que ela cuidar de mim O meu coração É dela, é dela Amém. Amém.